Tem gente que até já perdeu o medo Dessas caras feias, desses esqueletos Tem gente que acha tudo divertido Comemorar a morte como algo bonito Pois não é não, viu? Vou te explicar Vou te contar por que não penso assim Por que não acho legal o Halloween A Bíblia não ensina que os mortos ficam andando por aí Ela diz que eu sou filho da luz Então do que é do mal e da morte Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu escolho a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o coloriu com seu amor perfeito Olha essa brincadeira imatura Se não tem doces, tem as travessuras Tem gente que acha tudo divertido Pensar que essa maldade é algo bonito Pois não é não, viu? Vou te explicar Vou te contar por que não penso assim Por que não acho legal o Halloween A Bíblia sempre diz A Bíblia sempre diz pra espalhar somente o amor Por aí Ela diz que eu sou filho da luz E tanto que é do mal e da morte Eu me afasto bem longe Quero só o que é de Jesus Eu escolho a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o coloriu com seu amor perfeito Eu escolho a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o coloriu com seu amor perfeito Travessuras? Tô fora! Fazer o bem que é legal Imagina! Comemorar a morte? Sou muito mais aguda Eu escolho a vida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o coloriu com seu amor perfeito Eu escolho a vida Ela é mais divertida Ela é mais divertida Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Mas o coloriu com seu amor perfeito Deus não fez o mundo de escuridão, mal e medo Eu escolho a vida 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 Eu escolho a vida